Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da falência de comprinhas aqui nesse canal. Sim, é um vídeo de comprinhas bem seguido do outro? Sim! Mas como eu falei pra vocês lá no Instagram, eu ia mostrando as comprinhas aleatórias, porque são poucas comprinhas. Porém, além de eu ter gastado mais do que eu esperava, e eu acho que dá pra gente fazer um vídeo bem legal, eu queria mostrar pra vocês em primeira mão a primeira parte das comprinhas da Oceane, com os lançamentos da Mad Saad, pra eu poder sanar um pouco a curiosidade de vocês, enquanto a gente espera pelo resto das comprinhas, pra ter todos os glosses, e aí sim a gente conseguir gravar a resenha bem completinho. Mas aí já vou dar aqui pra vocês, ó, alguns spoilers dessas comprinhas e outras comprinhas maravilhosas que eu fiz. Mas antes da gente começar esse vídeo, vocês já sabem, deixe seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber. E é assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos domingos e quartas. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder as dicas, os tutoriais, comprinhas aleatórias que eu vou fazendo aí no dia a dia. Tem muito conteúdo legal por lá também e conteúdo complementar ao que eu posto por aqui. Inclusive, desta make aqui que eu acabei de gravar, eu vou tentar editar e postar ainda hoje pra vocês, ou amanhã, um dia depois que eu liberei esse vídeo, tá bom? Então bora lá começar esse vídeo com as comprinhas da Renner, porque como eu falei pra vocês lá no Instagram, merece palmas pela logística deles, porque eu comprei sábado à noite, segunda foi feriado, e aí quarta de manhã já tinham chegado as comprinhas em conta do Oceane, que eu comprei terça-feira e outra na quarta, demoraram horrores, uma inclusive acabou de chegar aqui em casa. Então vamos lá começar. Eu comprei na Renner alguns acessórios de cabeça que eu queria muito, alguns mais pra gravar vídeo, pra ficar bonitinho pra vocês quando eu tô fazendo tutoriais, ao invés de só usar aquela minha presilha rosê, que eu já tava ficando enjoada. E aí pra quem ainda não assistiu o vídeo de resenha da BT Skin e da BT Blender, eu vou deixar no box de informação aqui abaixo, eu me amei com aquela faixinha, e aí eu pensei, preciso de uns acessórios pra ficar bonitinha nos vídeos, né, e pra variar. E a minha mãe tinha um crédito de 60 reais na Renner, e aí eu vi algo assim na propaganda do Instagram, isso daqui, e aí eu amei, eu queria muito essas scrunch, com essas fitinhas assim, estampas bonitinhas, que eu acho que fica bonito quando você faz um coque, quando você só prende assim um pouquinho do cabelo. E aí eu acabei aproveitando esse crédito, e aí eu enterei a compra. Uma única peça que tá faltando chegar, porque eles separaram em duas comprinhas, porque cada uma tava num centro de distribuição deles, falta chegar um outro arranjo de cabeça, já vou dar um spoiler aqui pra vocês, dar a foto do que é, e quando chegar eu mostro pra vocês lá no Instagram. Mas vamos lá, eu vi esse anúncio aqui no meu Instagram, foi aí que tudo começou, e olha só, gente, eu comprei esse scrunch, eu tirei, mas tá aqui, ó, pra eu falar pra vocês o preço. Foi R$25,90. E eu achei o preço bem legal, porque eu vi alguns desses lá na Europa, e aí o preço era mais ou menos 15 euros, isso aqui, gente, tá muita tendência lá fora, eu sei que essa tendência já chegou aqui, e assim, gente, eu acho maravilhosa. Só que aí 15 euros doia meu coração, entendeu? Olha só, por R$25,00, né? Muito mais em conta, aí eu comprei na Renner esse aqui de oncinha, ai, maravilhoso. E comprei um preto liso também, porque preto eu acho assim, né, clássico, é bom de ter, vai com qualquer look. E aí comprei, ele também foi R$25,90, ele tem essa textura aqui. Tá vendo? Por mais que ele seja preto, aqui essa gominha é meio acetinado, não sei se é um cetim, e aqui tem essa estampa, assim, que na verdade faz um nó, inclusive eu acho que dá pra você tirar isso daqui, e se você quiser usar só o scrunch, ou você pode deixar isso daqui e usar com o caidinho, assim, que eu acho que faz todo um charme em rabos, cocos, mesma lógica. E aí, olha esse scrunch de pérolas, gente, vocês sabem que eu amo pérolas, né? Meus brincos de pérolas estão todos, assim, enferrujaram e tal, porque é pérola fake, eu tenho até que comprar mais. Saudades das minhas pérolas. E aí eu comprei esse scrunch aqui, que ele é de veludinho, ó, parecido com o que eu já tinha, que eu comprei na H&M, que eu mostrei pra vocês, com pérolas. Gente, achei maravilhoso. E esse aqui foi R$19,90. E por último eu comprei, olha só, essas presilhinhas de pérola, claro, assim, que eu acho que você coloca, assim, nos tutoriais, pra eu prender a minha franja. Isso aqui eu não uso muito na vida real, não, confesso pra vocês. Mas eu comprei mais pensando nos vídeos. E tava na promoção. Ele tava de R$39,90 por R$25,90, se não me engano. O preço tá tudo aqui, tá? Das peças pra vocês. E aí vem quatro presilhinhas, uma de pérola mais discreta, duas douradas, que eu achei maravilhoso, assim, e essa grandona. Ai, gente, sério, maravilhoso. Aguardem, inclusive, no tutorial que eu gravei dessa make aqui, eu já usei alguns desses, tá? Vai estar lá no Instagram, aguardem vários tutoriais. Vamos para as comprinhas na farmácia, que eu falei pra vocês ontem, que eu fui comprar meu remédio. Gente, comenta aqui abaixo, aqui pra mim também, quem não tem maturidade pra ir na farmácia. Porque eu não tenho maturidade pra ir na farmácia. Sempre eu vou lá comprar um remédio, sim. E aí eu acabo saindo com cosmético, nem que seja um esmalte. E eu comprei dois dessa vez. Comprei esse daqui, finalmente eu comprei esse esmalte. Gente, eu tô namorando esse esmalte da Dailos faz tempo. Só que aí eu ficava repetindo pra mim, Lilian, você não precisa, você tem vários tons de vermelho. E aí dois tons de vermelho meu, tá assim, nas últimas. E aí, em vez de eu comprar outro igual, com certeza eu devo comprar o outro depois também. Eu comprei esse tom de vermelho, que chama Pipoca Doce. Olha que maravilhoso esse tom, vocês sabem que eu amo. Inclusive, pra quem quiser saber do esmalte, que é sempre uma questão, esse aqui que eu tô usando, é o Jabuticaba da Colorama, que eu não vivo sem. Jabuticaba e o Framboias, assim, tem que ter na minha coleção. E aí esse aqui também, eu já tava namorando faz tempo, achei ele um tom diferente. E aí eu ficava naquela, ah, ele não vou comprar, porque eu raramente vou usar. Mas aí acabou que eu não tirei ele da cabeça. Esses esmaltes diferentes, quando eu cismo e não tiro da cabeça, acho que eu vou usar. Igual aquele lilás também da Dailos, que vocês sabem que eu amo. Olha, ele é uma cor meio caramelo. Gente, eu não sei explicar que cor que é essa. A cor desse aqui é Não Tô Disposta. Seu coleção Lamastê. Gente, a Dailos tá de parabéns, porque eles estão com várias cores de esmalte. Eu me controlei pra comprar só esses dois aqui. E aí, lá na Araújo, todas essas comprinhas aqui eu fiz na Araújo aqui em BH. Tava na promoção, o nível. E aí meu intuito era comprar outro Amora Shine, mas, obviamente, não tinha outro Amora Shine. Na Araújo, o custo tava de R$19,90 por R$14,90. E aí eu acabei comprando esse aqui, que eu achei muito interessante. Pérola Shine, porque eu tô uma vibe glosa, uma coisa mais glow. E aí eu achei que eu ia gostar muito. Porém, eu passei ontem na boca, não vou passar agora, e eu acho que ele tem um fundo rosêzinho. Eu achei que ele fosse dar só um brilho, com uma leve cintilância, tá vendo? Mas eu acho que usando ele sozinho, pra sair na rua, ele deixa a gente com uma boca meio de morta, num primeiro momento. Deixa aqui nos comentários abaixo, se vocês querem que eu fale, assim, num post lá nos stories, comparando ele com o Amora Shine. Mas usando ele com o Amora Shine, dá certo, assim, dá pra usar o por cima de um lip tint, porque aí ele não fica tão morto. É uns testes aí que eu tô fazendo, mas eu vou dar um jeito, porque eu vou usar. Agora que eu comprei, eu vou usar. E o cheiro? Tem uma fragrância que eu não sei do que que é, mas assim, nem se compara ao Amora Shine. Gente, o Amora Shine, dá vontade de você cheirar ele o dia inteiro. Esse aqui é cheirosinho, fala que ele é com óleos naturais, mas assim, não sei definir de que que é esse cheiro. Tá, enfim. E aí, enfim, comprei um cicaplast gigante, porque minha mãe tá com problema no pé, e aí eu dei o meu pra ela, e já tava acabando, eu tinha um pequenininho. Gente, isso aqui rende que é uma maravilha. Mas aí eu acabei comprando grande, porque cicaplast é bom pra tudo. Vou deixar no box de informação aqui abaixo, um vídeo também que eu falo várias coisas maravilhosas que você pode usar o cicaplast. Inclusive, já vou aproveitar e vou dar uma dica aqui, que eu vi no Instagram de alguém de usar cicaplast na cutícula. E realmente eu tô notando diferenças, ajudando a fortalecer minhas unhas, a não ficar com aquelas pelinhas assim, sabe, altas. Tô passando cicaplast na unha, fiquem aí a dica, testem. Cicaplast é maravilhoso pra tudo, né? Se passa na boca, no pé, na alma, cicaplast resolve. E o preço tá aqui pra vocês verem. Antes da gente ir pras cumprinhas da Oceane, né, que é a mais aguardada, o que que eu comprei? Eu comprei um autobronzeador, uma loção autobronzeadora da Mary Kay, porque eu vi alguém postando, falando bem dele. E aí, o que que eu pensei? Que eu tô muito branca, né, gente? Tô precisando de um bronze. Ele não é aquele autobronzeador que você vai ficar pá! Tá? Ele dá uma leve bronzeadinha do tom que você já tá. Pelo que eu vi os antes e depois das pessoas, achei bem bonito. E aí eu comprei também, porque eu achei legal, porque ele hidrata, ele tem manteiga de karité. E vocês sabem da minha dificuldade de passar hidratante. Daí eu pensei, como eu tô querendo muito, né, dar um up aqui nessa palidez, eu acho que isso aqui, além de, eu espero que resolva, eu vou dar um update pra vocês se isso é bom ou não, vai me incentivar a passar hidratante, a criar esse ato. Acredito eu. Olha, achei a embalagem bem bonita. E ele tem um cheiro, não sei se é meio de coco, o que que é. Ele tem um cheiro bem gostoso, assim, bem leve. Não vou passar ele aqui assim não, né, porque depois vai que só bronzeia um pedaço da minha mão. Mas aí deixa aqui nos comentários abaixo se vocês querem um feedback, uma resenha, um post lá no Instagram. Eu vou atualizando vocês. No mínimo do mínimo eu vou postar lá nos stories. Mas estou com altas expectativas de melhorar a minha palidez e conseguir de fato incluir e passar hidratante corporal na minha vida. E agora vamos finalmente para as primeiras comprinhas da Oceane. Eu comprei isso aqui no dia do lançamento, assim, lançou, 6 horas da tarde eu comprei. E aí eu comprei. Eu fiquei horas sofrendo, pensando que eu já gastei muito dinheiro para escolher três golpes. E aí, o que que acontece? Eu acabei comprando esses três. E na verdade eu comprei um errado, tá? Vou explicar aqui para vocês. Eu comprei o que eu mais queria, o que eu estou usando hoje, no momento, com um dos lápis de boca. É o Lust. Gente, essa cor aqui, vocês não estão entendendo. Esse aqui era, tipo assim, com certeza eram os que eu queria, porque como ele tem o fundo transparente, ele não tem fundo, ele é mais brilho. Dá para você usar em cima de qualquer batom, né? Qualquer tom que você use. E aí o outro que também, esse eu tinha certeza que eu queria comprar, era o Must Have, que é esse aqui mais clarinho, ó. Esse aqui eu já abri, né? Que é o que eu estou usando, esse aqui eu ainda não abri não. Que ele é mais rosadinho, tá vendo? Mais clarinho. E aí eu queria ter comprado, de brilho mais escuro, assim, mais dourado, sem ser esse aqui, esse aqui é o Yes I Do. Acho que é Nudmi. Eu queria ter comprado o Nudmi. E aí eu comprei o Yes I Do, assim, sem querer. E não me arrependo, porque eu queria todos, mas aí eu queria comprar outro, porque eu queria fazer um vídeo para vocês. Aguardem que nessa resenha eu vou falar. Eu achei ele numa vibes meio parecida com aquele meu gloss maravilhoso, riquíssimo, facada da Fentyberry. Eu achei ele, assim, parecido. Aí eu quero fazer essa comparação. Quando ele chegar, aguardem que eu vou falar para vocês lá na resenha, se realmente é. Mas, enfim, aí eu comprei o Yes I Do, que é o único que tem fundo, que é o mate dessa coleção. E aí, algo que eu vi, que eu não sei se todo mundo reparou, porque eu não reparei no primeiro momento, tá? É que, vendo aqui pessoalmente, dá para ver que o Yes I Do, ele é um pouquinho menor, ele vem menos. Ele vem 3 gramas, e todos os outros glosses vêm 6,3 gramas, que é, tipo, mais que o dobro da quantidade pelo mesmo preço. Mas acredito eu que seja pela formulação, por ele ter um fundo. Pelo que eu vi, assim, ele é meio que os BT Glosses, segue a linha dos BT Glosses da Bruna Tavares, sabe? Que tem fundo, que tem cor, mas tem uma textura de gloss. E os outros seguem mais a vibes do BT Jelly, sabe? Que tem um fundinho com brilho ou não tem fundo nenhum. Só para vocês entenderem a diferença, tá? Não vou fazer swatch aqui, porque eu vou deixar para fazer swatch. Vou usar todos na boca no vídeo de resenha completinho. Eu vou falar da fórmula para vocês, mas já posso adiantar que esse daqui, ó, o Lush, eu já estou em Love e estou usando um lápis de boca aqui da Marisade que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei dois lápis de boca. Eu não comprei o mais escuro dos lápis de boca porque eu achei que eu não ia usar, assim, sinceramente. Os lápis de boca foi o que, assim, eu tive menos dificuldade. Então eu comprei todos os glosses de dois lápis de boca. O que eu estou usando é o Good Times, que ele é meio rosadinho, ó. Vou até fazer aqui, ó, uma prévia para vocês. e ele é bem macio, assim. Quero fazer alguns testes, inclusive hoje, se ele vai derreter, se ele vai escorrer, porque ele é bem macio e fácil de espalhar. Agora a gente quer ver a duração, né, porque lápis de boca tem que durar muito. Mas no primeiro momento, super macio, super fácil de espalhar e a cor é maravilhosa. E aí eu comprei o mais nude, obviamente, né, que eu amo nudes, que é o Baby Lips, tá aqui lacradinho também. Esse daqui, eu vou até comparar ele com alguns lápis que eu tenho da MAC e da NYX, as cores, tá? Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler para a gente ver se é duplo, se é parecido, se segue a mesma vibe, aguardem na resenha. Enfim, essas foram as comprinhas que chegaram e aí eu ganhei de brinde. Esse Clean My Nails To Go, que é tipo assim, né, um lenço removedor de esmalte. E esse minizinho, esse mini eu achei bem fofo. Esse aqui é um brinde que eu achei legal, que é um Body Mist spray corporal. Queria que tivessem de lavanda, não sei se tem que ir, vocês sabem que eu amo de lavanda, mas ele é cheirosinho. Eu, sinceramente, eu não usaria esse Sweet Cotton em mim, porque eu achei ele meio doce. Mas para jogar no ambiente, assim, top, vou usar com certeza. Não agora que eu já joguei, vocês sabem que o meu quarto está na vibe lavanda, né? Se você não me segue lá no Instagram, quer ver as comprinhas que eu fiz por lá, não se preocupe, porque todas as comprinhas que eu mostro nos stories ficam salvas lá nos destaques. E eu comprei um aromatizador e um spray de lavanda maravilhoso para jogar aqui no meu quarto. E assim que chegar a segunda caixa da Marisade, que eu comprei um blush, comprei algumas coisinhas ali, né, para enterar o Flat Glass, que eu pirei total na segunda comprinha, assim que chegar, vocês fiquem ligadinhos, eu aviso para vocês lá no Instagram e vou gravar e vou postar a resenha completinha aqui no YouTube. Acredito eu que se não chegar até sábado para eu conseguir postar no domingo, até segunda ou terça de manhã deve chegar, pelo amor de Deus, porque a segunda caixa saiu para entrega hoje. E aí eu posto na terça, tá bom? Mas eu vou atualizando vocês por lá, vocês sabem que não sou eu, né? É a entrega que demorou horrores, essa segunda caixa eles me mandaram pedido de desculpa porque era para eles terem enviado na terça. Deixa aqui nos comentários abaixo o que vocês acharam das comprinhas, da prévia dos glosses, desse aqui, ó. E aí, bom que eu já estou testando e na resenha eu vou contar tudo para vocês, se dura a formulação, se gruda, se sai muito fácil. Teremos tudo lá que os testes já estão em andamento. Um beijo e até o próximo vídeo.